Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar aqui esses estudos nossos de introdução à quântica e agora nós vamos fazer uma pausa, uma pausa na questão da equação Tregger, de resoluções da equação Tregger para vários potenciais e a gente vai mudar um pouco o conceito nosso. Esse assunto ele é de transição, ele exige um pouco mais de atenção, principalmente na notação. Vocês vão ver que a questão de conta, vamos chamar assim, ela se torna um pouco mais simples. Só que é um barque quando a gente vê esse tipo de notação a primeira vez. Então vamos tentar nos acostumar e vamos tentar identificar algumas coisas que vocês já conhecem, principalmente com relação ao áudio bilinear. Ter feito o áudio bilinear de uma maneira razoável ou boa é muito bom nesse momento agora dessa disciplina. Então vamos seguir aqui, mas vou começar sempre da mesma maneira que eu estou começando. Então, postulados da mecânica quântica, a gente está trabalhando com esses postulados aqui, com esse tipo de interpretação da mecânica quântica. Então, olha só, a função de onda, ela contém toda a informação do sistema. Um observável é dado por um operador linear, então isso aqui é uma equação de alto valor. Os possíveis resultados de uma certa observação são dados pelos alto valores desse operador A. A probabilidade de encontrar uma partícula entre x e x mais dx é dado por esse camarada, o módulo quadrado é psi. É a equação de Tirelli, que é da evolução de psi, da função de onda. E se a gente mede uma partícula, um sistema quântico que obtém um alto valor A, que é relacionado a fim N, a gente obtém, imediatamente após a medida, a função de onda, ela colapsa ou ela se reduz para esse fim N. Esses postulados a gente pode escrever dessa forma aqui também. E aqui que vira essa notação que a gente vai aprender de agora em diante. E que é muito utilizado hoje em dia em pesquisa em mecânica quântica, basicamente se usa esse tipo de notação, principalmente para estados discretos. Não faz nem sentido a gente ficar utilizando, às vezes, função de onda para estados discretos. É melhor utilizar esse tipo de notação aqui. Então, vamos tentar já acostumar com esse tipo de notação. A ideia é a mesma, só que muda um pouquinho. E esse pouquinho não é trivial. A gente tem que pensar um pouquinho. Então, vamos lá. Mas os postulados são os mesmos. A teoria é a mesma. Então, os postulados têm que ser os mesmos. Então, esse objeto aqui, que a gente vai chamar de vetor de estado, esse barrinha, o psi e essa setinha, isso aqui a gente vai chamar de vetor de estado. É uma outra anotação para vetor. E é uma outra anotação, não tem um motivo para isso, porque esse vetor vai viver em um outro tipo de espaço, não é no espaço real. Mas esse vetor de espaço, ele contém toda a informação do sistema. O observável é dado por um operador linear, uma transformação linear. Os possíveis resultados de uma observação são os autovalores, mesma coisa. Isso aqui continua sendo uma equação de autovalor. A probabilidade de encontrar um certo autovalor, aí aqui já mudou um pouco, mas só que a ideia é a mesma. A probabilidade de encontrar um certo autovalor, an, é dado por esse módulo quadrado, onde esse objeto aqui a gente vai definir daqui a pouco. A equação de direito, ela continua valendo, ela vai dar evolução do vetor de estado. E se a gente faz uma medida, a gente chama isso aqui de medida projetiva, o estado psi, ele vai ser projetado no estado psi', no vetor de estado psi'. Os postulados são os mesmos, só que muda a anotação e muda a linguagem. Isso a gente tem que tomar bastante atenção. Então, vamos seguir aqui, vamos começar perguntando aqui, estados quânticos, onde vivem? Como são representados? Como alterá-los? Eu não sei imitar esse camarada, mas eu acho que vocês já devem ter identificado aí a voz. Estados quânticos, eles estão contidos no chamado espaço de Hilbert, que é um espaço vetorial dotado de produto interno completo. A definição do espaço de Hilbert é essa. É um espaço vetorial dotado de produto interno completo e com norma finita gerada por ele. É um espaço vetorial. Os estados quânticos, eles moram nesse tipo de espaço. Eles vivem nesse espaço que a gente chama de espaço de Hilbert. Ele é um espaço vetorial linear, isso é importante, é um espaço vetorial linear. O corpo dele é nos complexos. Então, qualquer entrada de vetor, de matriz e tudo mais, nesse espaço vetorial, são entradas complexas, certo? Então, a gente tem que saber um pouquinho de números complexos. E esse espaço, ele possui produto interno bem definido. Eu fiz umas notas de aula que elas, modéstia à parte, não gosto de ficar falando assim não, mas modéstia à parte, elas estão até muito boas. Mas não porque eu sou bom, principalmente porque eu me baseei em referências muito boas. Em especial, eu vou citar aqui a referência do livro da Bárbara, do Terra Cunha e do Bárbara Vieira, que ele é muito bom esse livro. Ele trata desde números complexos. Então, a gente pode pegar desde números complexos e trazendo tudo, a parte matemática muito rigorosa e muito bem escrita. Então, deixa esse livro aqui como referência. Além disso, o Cohen, o Sakurai... O Griffiths, eu não gosto tanto dele. Não vou nem ficar falando isso aqui no vídeo, para essa parte, para essa parte de Cat e Bra. Mas o livro da Bárbara, o Cohen e o Sakurai, o livro do Jira, que também é muito bom, tem várias referências que eu vou deixar aí na descrição para vocês quiserem pesquisar. Mas a minha postilinha está até razoável. Está até razoavelmente boa. Principalmente porque eu baseei em boas referências. Principalmente essa aqui. Eu adoro esse livro aqui e ele está disponível online. Mas qual é a função desse slide? Para mostrar onde os estados quânticos vivem. Os estados quânticos vivem nesse tal, desse espaço de Hilbert. Então, vocês lembram lá da física 1? Um vetor? Um vetor, ele vive no R3. Ele vive no espaço real em três dimensões. Todas as entradas ali são entradas reais. Os vetores de mecânica quântica, eles vivem num espaço que é complexo. Está certo? E, além disso, a gente pede que ele tenha produto interno que ele é um espaço normado, que a norma é gerada por ele mesmo. Então, isso aqui é a definição de espaço de Hilbert. Eu queria dizer onde que os estados quânticos moram. E aí, vamos lá. São slides um pouco mais densos, mas vamos lá. Em mecânica clássica, a gente denota vetor dessa forma aqui. Um vetor V, um vetor A, um vetor Φ, etc. Aqui a gente vai denotar um vetor de outra forma. E isso tem um motivo, isso facilita muito a nossa vida quando a gente vai fazer conta mais para frente. Isso aqui é em mecânica clássica. Então, o vetor é denotado dessa forma. Aqui a gente vai denotar vetor por essas letras aqui. Φ, ah, coloquei Φ, Φ, era para ser Φ, Φ, perdão. Aqui tem Φ, um outro Φ, um α. Se eu quisesse um vetor V, A, não precisa ser letra grega não. Mas o vetor, a gente vai construir um vetor, a gente vai escrever um vetor dessa forma aqui. Essa barrinha, a letra que designa o vetor e a setinha. Em mecânica clássica, a gente colocava a letra com a seta em cima. Aqui a gente vai colocar dessa forma aqui. Beleza? Esse é o tipo de notação que a gente vai utilizar. Então, vetores, em geral, eles podem ser escritos como combinação linear de outros vetores. Isso vocês já sabem lá da algebra linear, do Gaal. Então, um vetor Φ, ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores aqui. Alfa, β, γ. Não necessariamente eu estou falando de base aqui. Eu estou falando que ele pode ser escrito, em princípio, ele pode ser escrito como combinação linear desses camaradas. Em princípio, ele pode ser escrito assim. E a gente vai definir aqui o funcional linear. Ah, Léo, o que é um funcional linear? Na poste linha está bem escrito e, principalmente, no livro da Bárbara tem a demonstração toda lá de álgebra linear. Mas é de álgebra linear, não, perdão, de funcional linear. No livro da Bárbara tem a definição toda lá, bem rigorosa, de funcional linear. Funcional linear, a gente pode pensar que é o seguinte, bem simplista aqui uma frase. É algum objeto que a gente aplica num outro objeto e a gente obteve um número. E esse número pode ser real ou complexo. Então, a gente vai definir esse camarada virado para o outro lado. Vocês estão vendo que o vetor está virado para a direita. Esse camarada que eu estou chamando de funcional linear está virado para a esquerda. Então, o funcional linear é definido dessa forma, certo? Onde há a estrela aqui, esse asterisco, isso aqui significa que é o número complexo, é o conjugado complexo desse número A, certo? Então, aqui eu tenho um número complexo, esse a estrela ou asterisco, isso aqui é o conjugado complexo desse número A. A gente pegar e fazer o conjugado. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E a gente inverte essas setinhas todas aqui. Daqui a pouco eu vou falar o que é inverter essas setinhas. Inverter essas setinhas vai ser transpor, transpor e conjugar. Então, a gente transpõe e conjuga. Toda vez que a gente pegar uma setinha dessa para a direita, escrevê-la na esquerda, a gente tem que transpor tudo que é coluna vira linha e conjugar os números que estão lá dentro. É isso. Essas outras definições aqui eu vou passar um pouco mais rápido, que vocês já conhecem. Então, uma base no espaço vetorial é o conjunto LI de vetores que gera o espaço vetorial. A dimensão do espaço é o número de vetores da base. Então, dado uma certa base aqui, que eu chamei de E1, E2, E3, e aqui saiu o 3 fora, perdão. E1, E2, E3, qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear dessa base. Então, dado uma certa base, eu posso escrever um vetor com relação a essa base. Se eu mudar de base, o vetor muda as componentes com relação a essa nova base. Então, isso aí você já conhece lá do Gaal. Então, algumas propriedades importantes. Novamente, mecânica clássica, a gente denota produto escalar dessa forma aqui. V, produto escalar, vetor V, produto escalar com vetor A. Vetor Φ, produto escalar com vetor Ψ. Aqui, vocês lembram lá quando eu falei onde que os estados quânticos moram? No espaço de Hilbert, que ele tem produto escalar bem definido. Aqui, a gente já tem que começar definindo o produto escalar. Novamente, eu deixo o livro da Bárbara para demonstrações rigorosas dessas propriedades. Então, o produto escalar é definido dessa forma aqui. Vocês lembram lá do postulado 4? Volta lá no vídeo e vê o postulado 4. Eu vou voltar aqui. O postulado 4 me fala o seguinte, que a probabilidade está associada a esse objeto aqui. Φ, n, Ψ. Eu tenho esse camarada, que é o funcional linear, e o vetor aqui. Então, esse sujeito, na verdade, é o que a gente define como sendo produto escalar. O produto escalar desse vetor α com vetor β, ele é igual ao complexo conjugado do vetor β, produto escalar com vetor α. Essa anotação aqui de V escalar A, a ideia é a mesma desse produto escalar A escalar B. Mas aqui a gente chama de produto interno. Então, a gente tem um produto interno bem definido, dessa forma aqui. Essa aqui é a definição de produto interno dentro do espaço de Hilbert. O que é esse asterisco? Esse asterisco é tirar o complexo conjugado. Então, olha só, eu tenho aqui o Z, que é A mais IB, qualquer número complexo eu posso escrever dessa forma. O Z asterisco é A menos IB. Aqui tem algumas propriedades de produto interno que eu só vou passar e depois a gente pode discutir isso melhor. Eu tenho que o produto interno de dois vetores, entre dois vetores α, α, pode ser qualquer α, β, β, γ, que seja, o produto interno entre dois vetores é sempre maior ou igual a zero. Isso só faz ser igual a zero se o vetor for o vetor nulo. Se esse vetor α é igual a A1, E1 mais A2, E2, o funcional linear associado a esse vetor α, então, olha aqui, aqui eu tenho o vetor α. O funcional linear associado a esse camarada é só eu inverter os caras. Isso eu tinha dito lá na outra transparência, mas já fica aqui, é para vocês pensarem. Então, olha só, seja esse vetor α, que é A1, E1, A2, E2, e seja esse vetor β, que é B1, E1, mais B2, E2, escrito nessa base A1, E2. Quem é o produto escalar entre α e β? O produto escalar entre α e β, vocês estão vendo que o α, ele está virado para a esquerda. Se o α está virado para a esquerda, tudo que está associado ao α tem que estar conjugado aqui, certo? Então, olha só, o que está associado ao α? O A1 e o A2. O que está associado ao β? B1 e B2. Então, eu tenho que vai ser A1, B1, A2, B2. Isso aqui lembra muito o tipo de produto escalar lá da mecânica clássica. Vocês lembram lá que mecânica clássica? E aí eu coloquei um detalhe aqui, não comparem perfeita analogia, isso aqui é só para vocês tentarem refletindo aí. O produto escalar entre um vetor V e um vetor W, isso aqui é a soma de cada componente, o VI, WI, é a soma em I de VI, WI, certo? Por exemplo, se eu tiver em X, vai ser VXWX mais VYWY mais VZWZ. Então, isso aqui é o produto escalar em mecânica clássica. Em mecânica quântica, a gente vai fazer o produto escalar dessa forma. A gente vai pegar cada componente de cada base, só que a componente associada a esse funcional linear, ela está conjugada aqui. A ideia é essa. Então, a gente tem que treinar essa questão de números complexos. E essas aqui são duas propriedades com relação à linearidade desse produto escalar. Se o camarada estiver aqui no funcional linear, ele tem sempre que sair com o conjugado complexo. A ideia é essa. Beleza? Então, isso aqui fica para vocês darem uma treinada nisso aqui. Então, algumas propriedades importantes que eu vou deixar para vocês treinarem também. A norma de um vetor, a norma de um vetor é dada pela raiz do produto interno dele com ele mesmo. Então, isso aqui é a mesma definição de norma de vetor lá de Gaal. A desigualdade de Schwarz e esse procedimento de Grant-Schmidt, eu vou deixar para vocês treinarem. Eu vou deixar a referência na descrição. O procedimento de Grant-Schmidt, eu coloquei ele na postila. Ele todo já, tipo um tutorialzinho, como fazer. Fazer essa conta, essa conta, vai fazendo essa conta aqui que você chega no resultado. Então, o procedimento de Grant-Schmidt, ele é para quê? É para encontrar uma base ortonormal a partir de uma base que não é ortonormal. Então, suponha que você tem uma base que não é ortonormal. Ortonormal, a gente já viu isso lá quando a gente falou de Poço Infinito. Vocês lembram disso, né? Quando a gente estava falando de ortonormalidade entre as funções que são autoestados do Hamiltoniano. Então, olha só. O que é ortonormal? Que o produto escalar entre dois caras que são diferentes, dá zero. E o produto escalar entre dois caras que são iguais, ele dá um. Então, essa é a questão de ortonormalidade. Depois, vocês dão uma olhada na postila aí que vocês vão chegar nisso. O procedimento de Grant-Schmidt é, dado uma base que não é ortonormal, como construir uma base ortonormal a partir dessa primeira base. Esse procedimento acaba sendo muito importante para a gente. E essa desigualdade de Schwarz também. Por quê? Porque ela vai entrar lá no princípio de incerteza. Isso aqui eu vou deixar para vocês demonstrarem essas duas coisas. A desigualdade de Schwarz e o procedimento de Grant-Schmidt. O procedimento de Grant-Schmidt já está na postila. Desigualdade de Schwarz eu vou deixar uma referência para vocês darem uma olhada. Beleza? E aí? E aí? Então tá. Como fazer conta com isso? E aqui nós vamos começar a chamar dos nomes que a gente já dá normalmente em trabalhos já de mecânica quântica. Esse vetor, psi, a gente dá um nome para ele, esse cara, a gente dá um nome para ele de cat. É a nomenclatura que dá. E isso tem um motivo também. Então a gente chama esse psi de cat. Ele é chamado de cat. Tudo que tiver escrito para a direita, com a setinha para a direita, a gente chama de cat. E esse cara é um vetor coluna. Aqui eu estou fazendo sempre em duas dimensões por simplicidade. Pode ter qualquer dimensão. Qualquer dimensão de qualquer vetor discreto ou até no contínuo. Você pode ter um sujeito aqui no contínuo também. A gente pode escrever isso no espaço de posições ou no espaço de momento. Mas só que aqui eu estou colocando duas dimensões só por simplicidade mesmo. Esse camarada aqui, psi, escrito para a direita, a gente chama de cat. E ele é um vetor coluna, escrito dessa forma, a1, a2. Quem que é esse funcional linear? Esse funcional linear nós vamos chamar de bra. Então olha só, o vetor a gente chama de cat. O funcional linear, que é o car escrito para a esquerda, o vetorzinho com a setinha para a esquerda, a gente chama de bra. E quem que é esse cara? Esse cara é simplesmente a gente pegar o cat, fazer o transposto e o conjugado. Então olha só, o que era coluna virou linha. E o que era a1 virou a1 estrela, o que era a2 virou a2 estrela. Vai ser sempre assim. A gente vai ter o vetor, encontra o bra, a gente vai ter o cat, encontra o bra, transpondo e fazendo a conjugada. Tá certo? É isso que a gente vai fazer. E por que chama bra e cat? Por causa do produto interno. O que é produto interno? O produto interno é a multiplicação do bra. É o produto escalar, ou o produto interno entre o bra e o cat. E bracket é um nome para parênteses, para fechar parênteses em inglês. Então a gente fica assim, para fazer o bra cat de psi. Quem que é o bra, o produto interno do bra com o cat, nesse caso aqui? É eu pegar aqui o vetor linha, vocês estão vendo que eu só estou copiando aqui. O bra é um vetor linha. É o vetor linha vezes o vetor coluna. Como que eu faço essa multiplicação? É a mesma multiplicação lá do Gaal. É linha vezes coluna. Quando eu bato linha vezes coluna, eu tenho o quê? Eu tenho a1 estrela, está escrito aqui, mais a2, a2 estrela. Está aqui. Está beleza? Então o produto interno vai me dar um número. Então o produto interno a gente define dessa forma. Eu tenho aqui o produto interno, ou o produto escalar entre o bra e o cat, vai me dar um número, um número complexo. Isso é importante. O produto interno me retorna um número complexo. Quem que é o produto externo? O produto externo, eu estou colocando aqui, a gente não deve trabalhar tanto nessa disciplina, mas em outras talvez eu trabalhe. É o produto entre o vetor com o bra aqui. Então como que eu faço isso? Eu tenho o vetor aqui e o bra. Eu só copiei esses caras. E como que eu faço isso? Porque aqui não dá para eu fazer a coluna vezes linha. Não dá para fazer esse tipo de produto assim. A gente faz assim, a gente pega o primeiro elemento desse, multiplica pelo primeiro desse e coloca aqui. A gente pega o primeiro elemento desse, vezes o segundo desse e coloca aqui. Vocês estão vendo o seguinte, que esse camarada aqui vai representar a linha. Esse camarada aqui vai representar a coluna. Então eu tenho aqui, a1, a1 estrela, a1, a2 estrela. Aqui embaixo eu tenho o quê? Esse camarada está na segunda linha, esse está na primeira coluna. Então eu tenho a2, a1 estrela. E aqui eu tenho a2, a2 estrela. Esse camarada aqui vai me retornar uma matriz. Então olha só, o produto interno me retorna um número complexo. O produto externo me retorna uma matriz. Isso é importante. Mas para essa disciplina, principalmente, vocês têm que entender muito bem essa questão do produto interno. Entendam essa questão do produto interno, que vai ser importante para vocês. Tentem entender isso aqui com muita clareza. Como fazer um produto interno e como realizar essa operação aqui. Essa aqui também, mas só que com menos importância para essa disciplina. Então vou fazer um exemplo aqui. Dada essa base aqui, eu estou escrevendo essa base aqui porque eu quis escrever esse zero dessa forma. Isso aqui não é o vetor nulo. Isso aqui é só um índice que eu estou usando. Isso aqui já é comum utilizar esse índice para essa base. Então eu estou usando aqui, esse não é o vetor nulo. Esse zero aqui não é o vetor nulo. Então aqui eu tenho o vetor zero dessa base que eu chamei de 1 e 0. O vetor 1 que é 0, 1. Quem que é o bra associado ao zero? É só transpor e conjugar. Só que o conjugado de 1 é próprio 1. E quem que é o bra associado a 1? Esse camarada, 0, 1. Só transpor e conjugar. Beleza. Então olha só, vou escrever aqui, quem que é o psi? Vou escrever um vetor psi aqui. Eu quis escrever dessa forma aqui. Esse psi meu é esse vetor. 1 mais i e i aqui embaixo. Certo? É isso. 1 mais i e i. Beleza? Ora, quem que é esse 1 mais i e i? Eu posso escrever esse 1 mais i e i dessa forma, vocês concordam? Vai ser 1 mais i. Eu vou tirar esse 1 mais i para fora do vetor. Multiplicar por esse vetorzinho, 1, 0. Mais i multiplicado por esse vetor, 0, 1. Só que quem que é esse vetor, 1, 0? Esse vetor, 1, 0 é justamente o vetor 0 que eu coloquei aqui em cima. Quem que é esse vetor, 0, 1? É justamente esse vetor 1 que eu coloquei aqui em cima. Então, eu posso escrever esse vetor psi como sendo 1 mais i, 0, mais i, vezes o vetor 1. Certo? Lembrando que esse vetor 0 não é o vetor nulo. É só um índice que eu coloquei. E vocês lembram lá que eu falei que todo vetor pode ser escrito em função dos seus componentes? Está escrito aqui, dado essa base 0, 1, eu posso escrever esse vetor psi como sendo 1 mais i, 0, mais i, vezes 1. Vetor 0 e vetor 1. E quem que é o bra associado a esse vetor? O bra associado a esse vetor, olha aqui, esse vetor é 1 mais i aqui em cima e i aqui embaixo. É só eu transpor e conjugar. Quem que é a transposta conjugada desse vetor? Transpor é transformar o que é coluna em linha. Então, eu transformei aqui, olha, o que é coluna virou linha. E conjugar é pegar tudo que tem i e trocar para menos i. É isso, basicamente é isso. Então, eu tenho aqui, olha, 1 menos i e menos i. Só que, olha só, 1 menos i eu posso multiplicar pelo vetor 0, que está escrito aqui em cima, e menos i eu estou multiplicando pelo vetor i. Então, eu posso escrever esse bra dessa forma aqui. 1 menos i, vezes o bra 0, menos i, vezes o bra 1. Tentem fazer essa conta. Essa conta aqui é importante, vocês tentarem pegar para fazer. Principalmente essa questão de transposição e conjugar o vetor aqui, beleza? Então, vamos fazer uma outra continha aqui. Olha só, dada essa base, eu já escrevi a base, já escrevi aqui o bra associado a essa base. O vetor psi é esse camarada, a gente acabou de fazer a conta. O bra psi é esse camarada. Agora, quem que é o produto interno entre psi e psi? Quem que é o produto interno entre esse cara? É eu escrever o bra aqui e eu escrever o cat aqui. Eu só reescrevi esse camarada, certo? Esse aqui é o bra, esse aqui é o cat. Como que eu faço essa multiplicação? É linha, vezes coluna. Se eu bater aqui a linha, vezes coluna, eu tenho 1 menos i, vezes 1, mais i. Está escrito aqui, ó, 1 menos i, 1 mais i. E menos i, vezes i. Quando a gente faz essa conta, dá 3. 3 é o número complexo. Aí alguém fala assim, ah, mas 3 é real. Beleza, mas só que os reais estão dentro dos complexos. Então, o produto escalar entre psi e psi, aqui nesse caso, está sendo 3. A gente ainda não está falando de normalização aqui, aqui não, nessa hora aqui, nessa disciplina não. E quem que é o produto externo entre psi e o bra psi? Vai ser aqui, ó, eu coloco aqui o psi, coloco aqui o bra. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mais i, vezes 1 menos i. Está escrito aqui, 1 mais i, 1 menos i. Agora, eu pego esse termo, 1 mais i, multiplico por menos i. Tem 1 mais i, menos i. Desculpa aqui, talvez, meio bagunçado, mas que eu queria escrever essa matriz e separar cada elementinho. Então, agora eu vou pegar o i, multiplicar por 1 menos i e colocar aqui embaixo. Vou pegar o i, multiplicar por 1 menos i e vou colocar aqui embaixo. Vocês estão vendo que o resultado do produto externo entre psi e o bra psi está me dando essa matriz aqui. É uma matriz complexa também, que ela mora também no espaço de Hilbert. Então, isso é importante a gente salientar isso. Tentem fazer essas contas. É uma mudança de notação, é uma mudança de estilo, mas tentem fazer essas contas que vai ser importante para vocês. Agora, a gente vai trabalhar muitos exemplos disso. Então, tentem ir treinando esse tipo de mudança. Grande abraço, até a próxima. Falou, tchau.